Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com muita alegria. Tô aqui na correria como sempre, tô aqui descascando uma batata, porque o Júnior saiu cedo, né? Foi levar um notebook pra fazer uma avaliação no notebook e ele hoje vai almoçar um pouquinho mais tarde. E ele só quer comer purê, né? Ele quer comer hoje purê e ele vai comer lá mais tarde, né? Então, eu tô aqui fazendo algumas coisinhas em casa e resolvi compartilhar com vocês, só se for agora nesse vídeo, desejando pra vocês uma terça-feira muito, muito, muito abençoada. E aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros choveu bastante, outros não. Mas em alguns lugares por aí, olha, a bagaceira foi tensa, né? Eu tô aqui fazendo algumas coisinhas, tem muita coisa pra fazer, sempre eu falo nos vídeos. Não dá pra compartilhar tudo com vocês, porque a hora passa, o tempo voa, né? Não dá. Mas só agora que eu consegui chegar aqui, pra fazer o vídeo pra vocês, né? Eu acordei tarde hoje. Também tem esse direito de acordar tarde. Por que não? Por que não? Acordei tarde. E eu fui dormir um pouco até mais cedo, sabe? Mas eu tava com muita dor no olho, muita dor nos meus olhos. Tudo de vida esse problema, né? Que ataca tudo. Muita dor no olho, eu não conseguia nem abrir os olhos pra ficar assim de frente pro celular, né? Então, eu tô com o Nivea 71 no rosto, que ele uniformiza a pele, tá? Tô com o Nivea, falo pra vocês que eu tô usando ele de dia, pra eu ir acostumando com o cheirinho. Pegou essa? Abafa, abafa nada. Pega essa, Juju. Um beijo pro Juju, pro TV Cofada, que é o Alexandre o Grande. Já botei o apelido no TV Cofada, que o nome dele é Alexandre. Mas o nome do canal dele é TV Cofada. O que vocês quiserem saber de TV, o que tá rolando na Globo Prey, é com o Alexandre o Grande. Pega essa, TV Cofada. E tem o meu amigo Dário também, que é de São Paulo. É um canal que tá interagindo com o meu e com o Maraboneca Riborne. Então, se vocês estão chegando aí na plataforma, quer uma amizade, tchan, segura tchan, amarra o tchan. Segura tchan, 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 tchan. Abafa, abafa nada. Temos que ter alegria. Igual o TV Cofada falou ontem no vídeo que ele postou, a vida tá passando muito rápido. Temos que viver a vida, mas viver com alegria. Nada de ficar de picuinha, de treta, né? A vida é maravilhosa pra quem sabe viver. Eu sempre falo. Engasga. Tá assim. Tem hora que engasga. As palavras não querem sair, mas eu boto ela pra sair. Gostaram? Do cantinho da beleza? Dos produtos usados? Sempre vou compartilhar com vocês, produto usado da semana. E não estava tudo ali. Faltou do Júnior, né? Faltou do Carlos, ainda faltou a canetinha, que eu estou apaixonada pela canetinha. Muita coisa num vídeo só. Mas é pra vocês irem acostumando. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo. E vocês, novo, que estão passando aí, entra. Se gostar, se inscreve e fica aqui. Aqui vocês vão ter dica de produto baratinho, mas que realmente compensa nós comprar. Porque dá um bom resultado pra nós. Na pele, no rosto, em tudo quanto é lugar. No cabelo, né? Acessóriozinho que a gente coloca. A gente vai enfeitar a bagaceira. Eu ia até colocar o bagulhinho do cabelo. Aquele que eu quase estronchei a orelha. E aí, TV Cofada, pega essa. Eu ia botar aqui, né? Desculpa, a tiroide. A voz está um pouquinho mais grossa, pra variar. E quando eu começo a falar muito, aí que a bagaceira fica querendo cortar aqui. Mas releve. Eu falava que eu não suporto. Mas eu tenho que mostrar pra vocês o que eu sou. Aqui não tem fingimento. Aqui não tem personagens. Personagens. Só eu. Mara Silva Dicas e Receita. Ligadinha na bagaceira. Ô Mara Silva ligada no 220. Pega essa. É. É o meu nome lá na outra plataforma. Mara Silva ligada no 220. Então, a gente tem que se ocupar em tudo. Principalmente a mente. Eu tô ali com roupa na máquina pra estender. Mas eu vim rapidinho descascar essa batata. Botar ali pra cozinhar, pra fazer o purê de batata pro Júnior. E eu vou perguntar ao seu Carlos se ele quer arroz. Se ele não quiser, tem macarrão. Eu não vou jogar fora, né menina? Ó, vamos combinar. Que as coisas estão muito caras pra gente tá jogando fora. Mas a lata de arroz já tá ali. Tô vigiando a hora. Agora eu vou botar essa batata todinha. Pro Júnior comer purê à vontade. Que ele gosta. Fazer o quê? Ele gosta de comer batata. Eu vou fazer pro modo de quê? Se ele gosta. Eu vou fazer esse purê bem gostosinho. Vou mostrar pra vocês que eu já cortei o bolo todinho. Que eu mostrei ontem a bagaceira do bolo que eu fiz. Meninas e meninos. Tá muito gostosinho. Bem macio. Mas eu tô vivendo aqui em polvorosa. Aqui dentro dessa casa. Eu corro pra lá. Corro pra lá. É uma danação de formiga. Mas é formiga pra tudo quanto é lado. Bota as compras aqui. Daqui a pouco as formigas vêm. Bota ali. Bota feijão no frizz. Bota açúcar no frizz. Olha, eu tô vivendo uma danação. Sua vive toda picada. Toda mordida de formiga. Um horror. Quando tá pra chover. As formigas ficam tudo boroçadas pra cá. Mas se por acaso alguém mandou pra cá. Tô devolvendo as formigas. De tudo que eu te dei. Pequenininha, grande. Que aqui ela não vai me irritar. Formiga não me irrita. Never. Não. Não, mas a gente tem que brincar, né? Meninas. E meninos. A vida já é tão complicada pra gente ficar... Com cara de réu. É ruim. Fico nada. Hum. Tempo que eu vou ficar com cara de réu. Tô fazendo make. Tô com parte... Ó. Vê se vocês gostam do batom. Bem de pertinho. Ele não é totalmente dessa cor. É uma cor muito bonitinha. E eu... Turbinei ele pra deixar assim um leve bocão. E pode ficar maior. Assim eu desejar. Mas eu vou sempre fazendo uma coisinha diferente. Vai ter o cabelinho pra trás. Tô com vontade de cantar. Menina veneno. Você tem um jeito sereno de... Você é assim ou eu canto errado? Só dá você. Só dá você. Só dá você. Olha a minha voz. Não é mais a mesma. Não tinha um comercial desde quando eu era pequenininha. Em barbacena. O meu cabelo não é o mesmo. Mas a minha voz... Aí eu falo assim. O meu cabelo não é o mesmo. Ficou fino demais. Teve um tempo que eu queria o cabelo liso. Nossa. Eu botava eneno no cabelo. Eu usava isso. Eu usava aquilo. Eu fiz... Ai. Aquele troço. Falar. Né? Pra deixar o cabelo liso. Esqueci. É. Eu tenho direito de esquecer. Eu sou uma senhora de 61 anos. Eu também tenho direito de esquecer as coisas. Vamos combinar. Aí eu fui progressiva. Lembrei. Nunca é tarde pra gente lembrar as coisas. Mas tem coisas que a gente prefere esquecer. Então essas eu esqueço. Tem coisas? Né? Vai com Deus. Amor está aqui. Amor. Meu. Não sei se é assim. Mas hoje eu estou elétrica. Tem dia que eu estou elétrica, meninas. Será por morte de quê? Eu acho que é o remédio da tiroides. Né? É o hormônio do remédio da tiroides. Tem dia que me deixa eu ligada na bagaceira. Ligada no 220. É sim. Estou falando pra vocês. Aí veio uma moça nos comentários. Falou. Mara. Não pode ficar sem tomar o remédio da tiroides. Não. Ela está certíssima. Eu fiquei os três dias. Porque realmente não estava encontrando. Mas bati retirada. Botei 10 no jacaré. 30 na cobra. No dragão de comodo. Não tem dragão de comodo no jogo de bicho não. A senhora vai pra lá que eu não vou pegar a senhora no colo não. Não vou. Eu hein. Cada coisa. Mas aí a gente não podemos ficar. Mas graças a Deus já estou tomando remédio tudo direitinho. Mas a voz. Olha a voz. Não dá nem pra cantar. Oh menina. Olha a voz como que está. Olha como é que está. E às vezes as palavras quase nem saem. Fazer o que, né? É o que tem pra hoje. Então eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Que eu estou aqui ligada na bagaceira. Já vou estender roupa. Sai do banheiro. Você não vai tomar banho agora. Fora. Sexta. Fora. Fora. Aluna, né? Se enfiou no box querendo tomar banho. Até parece que eu tenho tempo agora de dar banho nessa cachorra. Estou correndo com o almoço do Júnior. Né? E é isso. Sobrou muita coisa na geladeira. Eu não vou desperdiçar. Eu já falei com vocês que eu não vou desperdiçar. Seu Carlos já falou. Sobrou carne. Sobrou isso. Sobrou aquilo. Eu falei não. Se sobrou. Eu só vou fazer um filé grelhado pro Júnior. Comer com esse purê de batata. E vai ser o almoço de hoje. Ele comprou mamão pras tartarugas. Três mamão. Um mais verde. Três mamão pras tartarugas. Que ele comprou. Né? E já vou lavando aqui as batatas. Botando pra cozinhar. Pra fazer o purê do seu Júnior. Vou perguntar se o Carlos vai querer arroz. Se ele quer outra coisa. Porque aqui a gente tem que perguntar. Qual é o cardápio que cada uma queira comer, né? Tem essa. Pronto. Lavei aqui as batatinhas. Ó. Que é pro purê pro Júnior. Tá vendo? Fazer um purê bem gostosinho. E vou mostrar pra vocês o bolo. Que eu já cortei todinho. Pra facilitar a bagaceira. Botei ele aqui em cima da geladeira. Botei um pano de prato por cima. Botei um saco prático. Porque as formigas realmente não tá deixando as coisas ficarem no lugar. Mas é isso meninas. Vim aqui compartilhar com vocês o que eu estou fazendo no momento. Vou fazer mais coisa hoje. Se Deus quiser. Ontem eu já fiz bastante coisa lá no quarto. Desde geral lá. Não gravei pra vocês. Porque não dá. Porque o vídeo a hora vai rapidinho. Mas eu quero agradecer todas vocês que vêm aí. Que estão aí ó. Deixando a sua curtida. O seu joinha. O seu like. O seu comentário bacana. Construtivo. E quem não é. Está passando por aí. Convido vocês. Entra aí. Assistir os meus vídeos. Ver que eu sou isso aqui ó. A simplicidade pra vocês. Gosto de brincar. Gosto de. Sabe? De interagir com vocês. Então se vocês estão procurando esse tipo de conteúdo. Que eu gosto de falar da beleza. Da mulher madura. Ó. Se madurar mais. Vai cair do pé. Abafa. Abafa nada. TV com fada. É assim. Dou incentivo pra vocês mulheres. A que se cuidar. Cuidar da beleza. Né? Não existe mulher feia. Existe mulher que não quer se cuidar. Existe mulher que não tem uma autoestima. Ô. Vamos levantar essa autoestima. Só se for agora. Aqui eu estou sempre dando dicas. De produto baratinho. Pra vocês. Se realmente. Está pulando aqui. Pra poder aparecer no vídeo. Está pulando aqui. Olha o churumingo. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Está pulando aqui. Pra aparecer no vídeo. Vira o. Vira o focinho dela. Vem. Vê se eu aguento com isso. Vê se eu aguento. Aqui. Aí. Aí ó. Oi pessoal. Tem que ser na marra. Que eu quero aparecer. Sabe. Mamãe não está me gravando. Pra outra plataforma. Sabe. Eu andei meio arrebentada. Meio ruim. Sabe. Mas eu gosto de aparecer e falar com você. Vai lá. Vai. Beijo pra todas as minhas sentinhas. Está vendo isso aí Natasha? Me pulando. Me arranhando aqui. Olha. Se eu não estou de bermuda desgrossa. Eu tinha me arranhado todinha. Por que você faz isso com a mamãe? Filha. Vocês estão vendo né? Eu não quis botar ela pra aparecer. Ela pediu. Pra vocês depois não falar aí. Que eu boto a cachorra pra aparecer. Agora desce. Vai. Vai. Vai pra lá. Está vendo? Deixa eu lavar minha mão pra terminar o vídeo. Mas é isso. Ela gosta muito de aparecer no vídeo. Eu vou deixar só ela gravar vídeo. E vou sair fora. Porque eu nunca vi gostar tanto de aparecer essa cachorra. Gente. Eu gravo ela lá pra outra plataforma. E as pessoas sentem falta quando eu não gravo Luna pra lá. Eu falei que ela não estava muito bem de saúde. Ela estava né? Runhazinha. Os pessoal ficam preocupados com a Luna Vitória por lá. Está vendo? É o amor. A voz está embargada. Vou mostrar o bolo que eu cortei. Ficou gostosinho. Né? E. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. A minha alegria. Né? Porque afinal. A gente estamos vivos. Né? Volto a falar com vocês. Que eu estou usando o nível 7.1. Olha. Parece até que eu botei alguma coisa. Agora se eu quiser botar uma base. Vai ficar mais legal ainda. Mas ainda não fiz uma base em cima. Por falta de tempo. Mas vou fazer. Deixa eu mostrar pra vocês. Que o bolo. O bolo está aqui. Bem enrolado. Por causa da formiga. Né? E. Estou olhando a hora ali. Porque a correria na parte da manhã. E é isso. Meninas e meninos. O bolinho que eu fiz pra gente tomar café. Pra gente lanchar. Ontem eu nem fiz café. Comi bolo com suco. Então eu deixo aqui ó. Bem guardadinho. Ainda bota um papelzinho por cima. Seu carro é igual formiga. Aqui. Cortei tudo em fatia. O bolo ó. Bem macinho. Dei pra Luanda. Um pedaço pra ela. Pra ela tomar café. E. É isso. Que eu compartilhei com vocês nesse momento. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mais tarde. Voltarei de novo nessa bagaceira aqui. Deixa o joinha. Deixa um comentário bacana. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.